Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e tudo dentro dos conformes, né? Aqui tá, virou sandbox, né? Virou sandbox, o negócio tá tranquilo, eu já tenho todos os materiais que são possíveis ser fabricados no jogo, já disponíveis pra ser retirado a qualquer momento, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo funcionando como deveria. A população tá sobrando ali 807 e tal, ainda tem muita coisa que pode ser feita aqui no save, tá? Mas como eu tô pra sair de férias, então o que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, finalizar a parte da, entre aspas aí, que tem do jogo até o momento, que é até o lançamento do foguete, né? Que é onde o jogo, entre aspas, acaba. Mas muita coisa ainda pode ser feita depois disso. Pode ver que eu tô aqui abrindo uma área gigante pra cá. Ainda falta muito, será? Não falta, falta, falta muito ainda, mano. Ainda falta, é demorado mesmo isso aqui, não tem jeito não. Deixa eu puxar mais pra cá. Encaixa isso aqui aqui. Paga. Tira todos os caminhões daqui. E põe pra cá, né? E assim eu vou esticando pra lá. Vou ganhando terreno pra lá. Certo? O buffer de areia aqui tá tranquilo ainda. Essa área aqui, depois... É complicado porque quando para a série assim, geralmente eu acabo não voltando. Mas essa área aqui é a área que eu vou fazer os contratos de build gestor. Só que antes disso, eu queria determinar uma área aqui já pra ficar livre já pro reator 3. Então, a minha ideia qual que era? Era fazer mais um estaleiro aqui. Enquanto isso... Pera aí, deixa eu só fazer aqui. Vamos já ir disponibilizando a área do foguete. Cadê? Aqui, ó. O depósito de montagem do foguete. Que eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Certo? Essa área aqui dá pra fazer muita coisa. Por isso que eu tô abrindo aqui, né? Porque aqui eu vou fazer vários depósitos, né? Se depois eu voltar a jogar esse save aqui, eu vou fazer vários depósitos aqui. Então, eu vou depositar aqui calcário, o minério de ouro, o minério de ferro. Todos os minérios que tem disponível no mapa, eu vou depositar aqui pra ser... Pra focar num local só a retirada deles. Tá? Quartzo. Então, essa é a minha ideia. Aqui eu posso pagar pra construir direto? Ah, eu não tenho pistão. Ai, que legal. Só porque eu falei que eu tinha tudo pra retirada. Eu não tenho pistão pra retirada. Cadê o bichão? Ah, aqui, ó. Aê, Marcelo. Tá de sacanagem, pô? Deixa eu fazer um laboratóriozinho aqui. Um armazenamentozinho. Aqui. Certo? E disponibiliza pistão aí pra nós. Pronto. Tá marcado pra manter vazio aqui? Tá maluco, pô? Aqui é peça... Pode manter cheio. Ah, foi porque eu tinha tirado daqui quando deu aquele surto no... No eletrônico 2, né? É verdade. Aqui tá disponível. Aqui tá disponível. Também, também. E também, beleza. E aqui vai começar a entrar os pistões. Então, eles vão construir lá embaixo a... O depósito de montagem de foguetes. E aí, como é que funciona? O foguete é montado e ele sai por aqui, ó. Por essa porta aqui, ó. Então, a princípio, vamos disponibilizar a plataforma de lançamento de foguete logo à frente, aqui, ó. Onde é que ela lança? É aqui, ó. Ela lança por aqui, ó. Esse aqui é o ponto. Então, o local mais próximo aqui que você pode construir um do outro pra que o lançamento seja feito o mais rápido possível é aqui, ó. Nesse ponto. Na verdade, acho que é um pro lado, né? É aqui, ó. Aqui. Aí, o foguete é montado e já vem daqui direto pra cá. Esse aqui eu posso construir direto já. Certo? E aí, eu preciso liberar pra cá duas coisas, né? O combustível do foguete. Certo? Supressão de som. Olha aí. Nem lembrava dessa supressão de som. Mas tá bom. E os pistões, vamos liberar a entrega aqui. Eles vão vindo trazendo pra cá as coisas que precisam. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui no máximo. Aqui já vai ser construído. Certo? Enquanto vem trazendo o material pra cá, eu preciso construir o foguete. Pra construir o foguete, precisa de quê? De ouro, aço e o chip, né? Eu vou trazer pra cá manualmente, fica mais fácil, né? Fica mais fácil trabalhar. São três coisas aqui, ó. Um. Dois. Três. Aqui. Aqui. E aqui. Simples assim. Isso aqui é pra fazer a montagem do foguete. Aqui vai ouro. Mantenho cheio. Aqui vai aço. Começo o episódio falando que tenho tudo e... E um minuto depois descubro que não tenho tudo. É impressionante o negócio desse. E aqui, por último, é... Eletrônicos 3. Dessa forma. Ó a plataforma sendo construída, ó. Coisa linda. E... Beleza. Enquanto vai fazendo lá, vamos já começar aqui outra parte. Aqui. Mega escavadeira não tem combustível. What? De novo aqui, né? Toda hora eu falo que eu vou trazer os dutos pra trazer combustível pra cá e nunca trago. Tudo bem. Eu tenho dinheiro, eu pago. Aqui, ó. Paga aqui. E paga aqui. Aí o combustível vai parar lá embaixo de alguma forma. É mágica. Aqui e aqui volta ao normal. Né? Depois que eu fiz isso aqui, acabou completamente o problema com o combustível, né? Acabou completamente. É... Qual que é a ideia aqui? Então, vou fazer mais um estaleiro aqui. Vamos desenvolver outra ideia aqui enquanto isso. Mais um estaleiro aqui. Ele vai ficar virado pra cá na distância máxima que é aqui, ó. Então ele consegue trabalhar até... Peraí que ele vai acabar... Batendo ali em alguma coisa que não deveria. Acho que não, né? Acho que aqui pode, né? Não. Parou a bomba, ó. Aqui pode, ó. Um estaleiro. Certo? Esse estaleiro vai precisar, é claro, de combustível. E... E aí ele vai trazer o urânio pra cá. Putz, pior que, mano, não precisa de quase nada de urânio nisso aqui. É uma plataforminha mesmo aqui, daria conta. Uma só. Só pra trazer urânio. Gasta quase nada. Gastar só espaço com aquela lá. Aqui assim, ó. Dessa forma. E aí eu copio isso aqui, né? Que é o contrato do urânio. Contrato não. É a... Negócio lá do urânio. Aí é mais fácil comprar, né? O... Mais fácil não. Eu tenho que comprar aqui um cargueiro, ó. Só comprar. Certo? E aí ele vai encostar aqui. Deixa eu já apagar isso aqui. E pago isso aqui também. E aqui eu vou disponibilizar o minério de urânio. Dessa forma. Né? Estamos diminuindo aí os espaços. Aqui é minério de urânio. Já tá até marcado. Beleza. E esse aqui não existe mais. Vou tirar tudo. Por enquanto tá até aqui. Aí essa parte aqui eu vou copiar só até a parte onde produz o yellow cake. Tá? Então... É meio overkill copiar isso aqui tudo, mas... Eu vou copiar. Isso aqui tudo, ó. Aqui. Vamos separar aqui essa BP que eu tenho que tirar algumas coisas dela. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Tirei errado, né? Não, tirei certo. Isso aqui sai fora. Que aí seria o buffer, né? É que esse aqui... São três. É aqui direto, ó. Saída. Ah, fiz cagada, né? Porque eu não preciso mais do... Do floreto aqui. Eu não preciso. Isso aqui também não tem. Preciso desse aqui, ó. E aqui é a saída da escória. Tá, tira aqui por enquanto. Saída da escória. Isso aqui também sai fora. Aí sai o lodo pra lá e o yellow cake pra cá, ó. Então daqui pra cá, yellow cake. Aqui é onde entra o urânio, o ácido... Vai precisar de ácido ainda aqui? Vai, claro. Aqui é onde eu vou triturar o urânio e aqui é onde ele vai ser processado e fazer o yellow cake. E daqui pra cá seria a parte do... Que eu vou deixar. Esse tratamento de esgoto aqui eu vou deixar. Então essa parte aqui inteira fica, né? Vamos mudar isso aqui, então. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Desconstruir. E vamos mudar essa entrada desse yellow cake aqui, ó. Daqui até aqui. Pode desconstruir. E aí aqui eu recorto e colo encaixando aqui, ó. Assim. Preciso de um buffer aqui de combustível. Perfeito. E aí o ácido eu consigo trazer por tubulação, igual eu fiz com os demais. Eu comprei outro cargueiro, mas nem precisava, né? Acho que aqui é isso, né? Nessa parte aqui é isso. Apagar e vamos ver o que acontece. Aqui é diesel manter cheio. Beleza. Essas esteiras aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a entrada da água, né? Saída da água, desculpa. Porque por enquanto eu posso simplesmente espetar aqui, ó. Dessa forma. É... Como é que tá o buffer aqui? 96, 541, tá? Encheu o buffer. Aí eu tenho que trocar isso aqui agora. Só que esse cara aqui eu não posso mexer nele, ó. Esse aqui eu não posso mexer porque ele me dá o retorno dos core fuel. Porque senão vai travar aqui, ó. Se não der a saída aqui, vai travar. Essa saída aqui. Então vamos tirar isso aqui. Eu vou ter que diminuir a velocidade porque eu vou ter que mexer isso aqui com calma. Pera aí. Ó, já tá quase pronto aqui. Já tá pronto, na verdade. Plataforminha de lançamento de foguete. Aí eu tenho que disponibilizar aqui hidrogênio, né? E a entradinha de água. O hidrogênio eu posso puxar direto daqui. Tem hidrogênio. Nossa, que sorte. Tem hidrogênio aqui. Que sorte, né? Quem diria. Ó. É esse aqui? É esse aqui mesmo. Os caminhões estão dando mó rolê aqui. Puxar esse hidrogênio diretão. Pra cá. Pra cá. Subir com um de altura. Pra cá. E pra cá. Entrega rápida. Aqui eu já posso começar a produção dos foguetes. Só clicando aqui já começa a fabricar já um foguete. Porque o material já tá tudo ali na mão. E aí eu posso fazer uma fila aqui de montagem de foguete. Pimba. Pimba. Certo? E posso marcar aqui pra lançar automaticamente quando estiver pronto. Mas eu não quero. Eu quero fazer eu a contagem regressiva. E água, né? Que dá pra puxar daqui também. Aqui a água aqui. Vem daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E pra cá. Entrada de água. Pronto. Tudo que era pra ser disponibilizado está disponibilizado. Vou fazer a entrega rápida aqui pra montar esse foguete rapidão. E vamos voltar lá em cima. Porque eu diminui a velocidade pra acertar isso aqui. E é o seguinte aqui, galera. Aqui. Desmonta tudo isso aqui. Tudo isso aqui desmonta. Leva esse vidro embora. Se vira. Leva tudo embora. Paga aí pra desmontar. Certo? Esse urânio aqui também. Paga aí pra desmontar. Essa fábrica aqui é a fábrica que tá produzindo... Tá. O azul também já tá com o buffer cheio. Pode parar. Tira esse sal daqui. Tira esse sal daqui. Tira tudo isso aqui daqui. Menos aquele bufferzinho ali. Tira tudo isso aqui daqui. E isso aqui também. O ácido também. Tira tudo. Vai embora. Vai embora. Refazer aqui. Certo? Aí esse duto aqui também sai fora. Que ele só vai até lá. Beleza? Esse aqui eu não posso tirar. Na verdade eu posso. Esse aqui eu posso. O que eu não posso tirar é esse aqui. É o que dá o retorno. Esse aqui eu posso tirar sim. Que ele não tá mais fabricando. Que ele precisa exatamente do urânio a 20%. Que é o que a gente vai refazer aqui. Nessa área. Puxando já desde aqui. Então esse cara aqui sai fora. Esse duto aqui. Que é o duto de entrada. Que ele tá juntando com esse outro. Sai fora. E esse aqui é o retorno. O que que é esse aqui? Não. Esse aqui não pode tirar. Esse aqui não pode tirar. Apaga aqui. Na verdade eu poderia tirar agora pra refazer, né? Só que como eu falei. Pode dar ruim aqui. Na verdade vai dar ruim. Porque eu já tirei a fábrica de vidro. Será que dá tempo? Ele vai começar a encher aqui. O Power Fuel. Vamos começar por ele então. Vou tirar ele aqui inteiro. Tira aqui. Não. Aqui não precisa tirar. Aí. Tira tudo aqui. Desconstrói. Espero que dê tempo. Foguetão. Como é que tá? Eu não quero perder ele saindo daqui, não. Deixa eu acelerar aqui o tempo. Porque eu quero mostrar pra vocês ele saindo. Caramba, demora pra construir o bicho, viu? Olha aí. Não, vamos voltar lá. Enquanto vai construindo aí. A gente vai fazendo ali em cima. Não precisa desse desespero todo, não. E a mina de urânio tá parada, né? Deixa eu liberar ela. E o urânio que tá lá. Eu mando pra cá. Esse urânio aqui. Vai pra lá já. Deixa eu ver. Vai, garoto. Certo. Aí tem que trazer um duto de ácido. E esse mesmo ácido eu vou usar no restante aqui das coisas. Mas eles já estão trazendo o ácido pra cá, né? Não tem problema não. Depois eu mudo aqui. Pedra, beleza. Carvão, beleza. Aqui vai sair os meios filtrantes. Que depois eu vou trocar o de lá. Já tá chegando a salmoura aqui. Ok. Beleza. Essa parte aqui tá ok. Então aqui nós vamos ter a saída do Yellow Cake. Perfeito. A saída do Yellow Cake, ela vai ter que passar por uma planta de enriquecimento... Opa, não é aqui. Aqui, ó. Pela planta de enriquecimento número 1. Aqui. E ela vai trabalhar esse Yellow Cake em urânio. Enriquecido a 4%. Aí a próxima. Que vai ficar ao contrário. E se eu invertesse? Se eu colocasse essa aqui. Aqui, ó. Que aí a saída já ficaria certinho pra lá. Esse aqui vem daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? Aí sobra o espaço ali pra tirar o material. Mas vai ter que tirar o urânio depletado. Que ele vem pra fazer o outro, né? Peraí. Deixa eu puxar um pouco mais pra baixo. Se eu deixar tão colado aí. 3, tá bom. Esse aqui pluga aqui. Este aqui vai ficar virado. Tá certo? E aqui ele vai fazer urânio a 20%. Aí aqui ele vem daqui pra cá. Aqui é o início. Aqui eu já posso até pagar pra iniciar já o processo. Eu tirei daqui o decantador que faz... Mas não era pra tirar, né? Não era pra tirar. Põe de volta, Marcelo. Esse aqui pica. Ele já tá até no esqueminha aqui, ó. Esse aqui, beleza. Eu achei que eu ia produzir aqui, mas não é não. É aqui, ó. Esse aqui. Pode pagar. E aí o que vai sair daqui é a escória. E aqui eu posso pagar também. Tá aumentando aqui a quantidade, ó. Tá em 12 já. Se eu colocar ligado aqui a exportação, aí aumenta o buffer, né? Mas mesmo assim acho que vai ser... Vai dar ruim isso aqui. Ó, aí esse urânio... Eu vou colocar ele num buffer aqui, ó. Aqui. Porque ele vai juntar com este outro aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Aqui vai sair urânio depletado. Certo? E aqui vai sair escória. Na verdade eu posso pôr aqui direto, né? Escória, né? Não, eu não posso pôr direto porque tem que ter a saída ali do duto. Então a escória vem pra cá. Eu tampei alguma coisa aqui, né? Aqui, ó. Ah, tá errado. Por isso que eu dei 3 de espaço. Aqui, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Agora sim. Entrega rápida. E aí você... Vai trazer esse duto. E vai carregar... Daqui... Até aqui. Dessa forma. E daqui... Pra cá. Esse yellow cake que tá vindo de lá pra cá... Eu poderia até plugar ele aqui pra ele gastar todo lá, né? Que ainda tem esse yellow cake aqui pra trazer pra cá. Ele já vai sair nessa direção. Eu já plugo aqui e já gasta ele inteiro, ó. Pronto. É o que tem, ó. Quantidade aqui razoável ainda pra ser gasta, né? Essas plantas aqui, elas não produzem mais nada. Essas plantas aqui. Sai fora. Só gastando população. Certo. Então aqui eu tenho urânio a 20%. É um só que eu quero, tá? A ideia é essa mesmo. Eu quero só um só. Que eu quero fazer um teste. E aí aqui... Vamos lá. Esse aqui eu não posso tirar daqui porque já tem... Um monte de produto da pissão ali. O que eu poderia fazer... Era, por exemplo, isso daqui, ó. Essa saída aqui é a saída do... Do combustível... Azul, né? Ela pode ficar aqui sem problema. Certo? Aí aqui vai ser a saída... A entrada, na verdade. Tá. E aí eu vou fazer dois agora aqui, então, ó. Pra não ter problema nenhum, ó. Já espeta aqui, ó. Só que tá invertido isso aqui, não tá, não? Saída e entrada. Tá certo. É porque isso aqui tá plugando errado aqui. Desconstrução rápida. Aí, beleza. É isso mesmo. Aí eu preciso de um... Enriquecimento agora. Nossa, eu nunca lembro de tal os negócios. Aqui, nuclear reprocessing plant. O que ia lembrar? A ideia é que o lixo... Saia daqui e vá pra cá, né? Pior que do jeito que eu fiz aqui ficou ao contrário. Mas eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó. Dá pra pôr aqui. Deixa eu só tirar esse duto daqui. Não, ele tem que ficar aqui que ele tem que sair daqui, né? É, ele sai por aqui por cima. Ele tem que entrar aqui atrás, ó. Então, ele pode vir por aqui. E daqui ele encaixa aqui. Esse daqui... É o lixo. Que vai vir daqui pra cá. Eu quero o nível mais baixo mesmo. Encaixa aqui, né? Aqui, esse daqui é o azul. Que vai encaixar aqui. Mas, não é isso que eu quero mais. Eu quero o seguinte. Aqui, ó. Ele vem até aqui. Ele vem até aqui. Aí, esse duto, ele vai sair daqui pra cá. Esse aqui é o retorno dele, né? Pro azul. É isso mesmo. Então, tira isso aqui daqui. Na verdade, não tira, né? Não é pra tirar. É só pra repor aqui essa parte, ó. Esse pedaço aqui que eu quero refazer. Ali tá certo. Só aqui, só. Tira daqui até aqui. Tá cheio não, né? Não, ainda não tá cheio. Por incrível que pareça, ainda não tá cheio. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos aqui contra o tempo. Acho que eu perdi o foguete saindo, tá? Já devo ter perdido. Olha lá, já perdi mesmo o bichão lá, ó. Pra lançar outro, eu deveria fazer outra plataforma aqui, ó. E aí, eu teria outro pra ser lançado. Porque ele tá sendo produzido já. E aí, com outra plataforma, daria pra fazer dois ao mesmo tempo, ó. Dá pra pôr mais uma plataforma aqui, ó. E aí, eu puxo essa água daqui pra cá. E puxo esse combustível daqui pra cá. Assim. Onde o caminhão entrou? Paga tudo. E você volta pra garagem, porque você fez errado. Beleza, esse aqui eu não vou perder não, que já tá em 90%. Vai dar tempo. O reator lá não vai explodir, não. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é a saídinha aqui. As escavadeiras tudo ficando sem combustível. Se vira aí, mano. Aí. Beleza. 100%. Aqui, ó. Abre-se a comporta. Olha o bichão aí, ó. Coisa linda. Olha como ele vem. E é cabeçudo, hein? Vai, fica na frente. Ó. Todo o sistema hidráulico. Ele vai ali pra plataforma de deslocamento. Você não precisa anexar nada em lugar nenhum, tá? Ele procura a plataforma e encaixa o foguete. Ó, hidrogênio e água aqui pronto. Certinho. Vamos voltar lá. Já mostrei. Agora ele só encaixa aqui, tá? Quando tiver uma plataforma disponível, ele vai até a plataforma. Vamos voltar pra lá. Aqui, ó. Onde eu parei. Aqui. Eu vou fazer uma verification aqui. Pera aí. Porque eu tô confundindo as coisas. Aqui é o retorno do azul. Aqui é o azul também. Acho que eu me enrolei aqui. Era isso que eu queria fazer? Era isso. Aqui. Aí daqui pra cá. Esse aqui é o mesmo cano. Só que aqui entra... Não, tá errado, pô. Aqui é o vermelho, Marcelo. Tá viajando. Tá viajando. Esse aqui é o azul. Esse aqui tá certo. Então esse aqui pluga aqui. Dessa forma. E a prioridade de entrada é deste aqui, ó. Prioridade de entrada é desse. Deixa eu escolher a receita aqui antes que eu esqueça. É essa aqui que eu quero, ó. Ah, filha da mãe pluguei errado mesmo, ó. Aqui é a saída do vermelho, ó. Que junta com aquele outro vermelho lá, ó. Então tá errado isso aqui. A verificação tá certa. A plugada tá errada. Esse aqui vem daqui pra cá. Paga. E aí o outro duto, ele vai entrar aqui, ó. O duto que traz o azul que sai daqui, ó. Que é o retorno. É porque ainda não tem a fábrica que faz o outro, tá? É por isso que eu tô me confundindo aqui. Eu ainda não fiz. Eu só conferir aqui as saídas, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, só sai os dois mesmo, ó. Core Fuel e o Fissão. A Fissão tá indo pra lá, o Core Fuel pra cá. Só construir. Aí aqui nós temos a saída do combustível gasto. Que ele vai entrar aqui. Aí ele precisa de ácido. Precisa... Beleza, do combustível gasto. Aí já livrou espaço pra mim lá dentro já. Já voltou ao normal. E aí precisa de ácido e do vidro, né. Por isso que eu movimentei tudo pra cá. Aí aqui eu posso trabalhar com a fornalha. O Alto Forno 1 mesmo, normal. Não precisa ser mais que isso. Overkill total. Isso aqui eu inverto. Assim. Chaminézinha bonita. O vidro vem daqui pra cá. Só falta o ácido, né. Não, o... O aço tá aqui. Ainda bem que eu não desconstruí. Mas... Não, vou desconstruir não, meu. Deixa ele aqui mesmo. Cancela. Já tá aqui, pô. Eu trampei a entrada do aço, né. Tampei a entrada do aço. Ô, meu Deus do céu. Perdi todos os combustíveis que estavam aqui dentro. Aqui, olha. Só ter plugado aqui, pô. Beleza. Entrega rápida. Agora sim. Esse daqui pluga daqui pra cá. Entrega rápida. Aí só fica faltando ácido. E vai vir daqui, ó. Ficou um pouco distante por causa das bombas, né. Se as bombas... Se eu não tivesse feito elas assim, ó. Isso aqui estaria bem pra cá, ó. E aí ficaria mais compacto aqui. Mas infelizmente eu joguei as bombas pro lado de cá. Então é o que tem pra hoje, mano. E aí esse ácido aqui, ele vai vir por aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Pronto. Chegou o ácido. Paga aqui o depósito. Isso aqui eu posso virar pra cá agora, né. Posso virar pra frente ou pro lado de lá. Tanto faz. Mas por enquanto não vai me atrapalhar, não. A receita aqui é com vidro... Vidro quebrado. Armazenamento pequeno mesmo. Um aqui e um aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Pode pagar. Como não vai sair escória, né. Tá tudo certo. É só carvão e vidro quebrado. Deixa eu só mudar aqui as receitas. Vidro e carvão. Carvão. Pode manter cheio. Pronto. Com isso eu resolvo o problema aqui do encapsulamento. E aí o sal, ele não tá no lugar errado não. Porque agora a gente tem que movimentar os azuis. Que é aquela entrada lá atrás que eu fiz. Que ela é aqui, ó. Usina química 2. Essa aqui. Acabou ficando muito longe, né. De lá, ó. Mas fazer o que? Como eu falei, é a vida, né. E aqui é o seguinte, ó. Vai produzir com... Urânio depletado e sal. Sal já tá aqui. Pode cancelar. Pode manter cheio de volta. O asso também pode manter cheio. O asso também pode manter cheio. Já que tá aqui. Toma. Sal. E urânio depletado que vai vir daqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Só isso que precisa. E a saídinha... Essa saída aqui que é o grande macete. Ela volta pra cá. 2 de altura. E aqui ela entra aqui, ó. Certo? Mas a prioridade... É daqui, ó. Então, enquanto estiver o azul aqui... Pode continuar travado aqui, ó. Esse aqui não se mexe mais. E aí para toda a produção lá atrás. Quando não tiver mais azul nesse buffer aqui, aí ele volta a entrar. Esta é a ideia. Paga. E paga aqui também. Pronto. Pode acelerar já. Beleza. Ninguém consegue entrar aqui, né? Não tem problema. Põe uma ponte aqui. Pronto. Se precisar entrar, vai lá e pega a sucata só. Que é o que tem pra hoje. Servidor encheu. Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu ver os meus avisos aqui agora, né? Cadê o servidor aqui, ó? Já deve ter... Aqui, ó. Já... 44. Falta só mais 4 servidores aqui. E aí pro próximo servidor eu tenho que colocar mais um desse, ó. Mais um desse. Mais um desse. E mais um desse. Certo? E aí o próximo servidor eu posso fazer assim e não vai caber. Apesar que também... O que é isso aqui? Não é nada. Tá plugado em nada? Desconstrói, desconstrói. Desconstrói. Isso aqui era a parte das turbinas, né? Tinha umas turbinas aqui. É, vapor, ó. Beleza. Vamos ver se deu bom agora. Agora deu bom. Então aqui eu posso inverter, né? Aqui eu inverto. E aí aqui eu puxo o duto. Porém é que eu vou ter que trazer essa água lá pra outra ponta, né? Se eu fizer isso. Porque não vai ter retorno da água. Não. Tem sim, seu burro. É aqui, ó. É aqui, ó. Pronto. É assim. Né? A água vem e depois ela volta. E aí já pode apagar também. Apaga aqui. Já apaga aqui que já já vai sair mais uma base de dados. Do forno. Ó, já até tem mais um foguete aqui esperando a plataforma. No tempo de episódio. Dá pra fazer três logo, né? Vai começar a atrapalhar muito aqui a área. Dois tá bom. Dois tá bom. Depois eu vou desconstruir isso aqui, né? Isso aqui é só pra fazer o lançamento do foguete mesmo. E aí depois disso aqui... Aqui tá pronto, né? Aqui é só deixar rolar agora. Né? Aquele loop lá vai dar... Ah, tá. Faltou levar o urânio enriquecido. Ah, é verdade. Faltou uma usina química aqui, pô. Que é a que vai transformar. E aí tem que ter outra verificação lá. Que é a deste aqui, ó. Do vermelho, ó. Que eu posso pôr por aqui, ó. Pera aí. Vamos primeiro fazer lá. Eu tinha esquecido o mais importante, né? Que é o que vai sair daqui. O urânio. É. Aqui é outra usina química. Outra usina química. Ela vai ficar aqui. E aí ela vai produzir aqui, ó. Eu ponho aqui, eu ponho lá. Porque aí de qualquer maneira vai ter esteira, né? Do sal ali, ó. Não, pode ser aqui mesmo. Porque aí fica um do ladinho do outro aqui as esteiras. Vai ficar até bonito. Só puxar ele pra cá. E aí o urânio vai sair daqui. Esteira plana. E aí o sal volta pra cá. Já começou a encapsular lá. Passei pelo lado errado aqui o sal, né? Pior que ele já tá do lado errado. Ah, vai por aqui mesmo. Pronto, aí, ó. Ele encontra o caminho, certo? Tá? Que bem aqui vai fazer bem na manhinha. Ó, 20%. Ele fica marcado um 20% em cima dele. Agora que eu vi. É, ele vai fazer bem na manhinha. E esse duto aqui. Ele vai vir aqui por trás. Vai vir por aqui. Eu acho que ele não passa aqui não, né? Ah, ele passa por aqui por trás. Mas passa. Até aqui. Pode pagar. E agora... Vamos fazer uma verificação aqui, ó. Na verdade eu vou fazer pra cá porque aqui já tá vazio, ó. Aqui não tem nada no buffer, ó. Vou fazer aqui então essa verificação, ó. Deleta aqui. Deleta aqui. Aqui e aqui. Acho que eu tenho que tirar mais um, né? Não, não precisa. Porque esse zigue-zague aqui vai continuar. Peraí, peraí que eu já verifico já. Deixa eu só colocar aqui pra não me perder. É, tem que tirar mais um do zigue-zague aqui, ó. E a preferência de retorno é deste aqui, ó. A preferência de retorno é do combustível que foi gasto. Quando tiver espaço pra entrar... Acho que é isso. Ou não. Tá errado, né? Tá errado. Essa verificação tem que ser aqui, ó. Acho que tá certo. Me confundi todo aqui, mano. Agora eu me lasquei todo aqui. Peraí. Esse aqui continua. Aí qual que tem que ter prioridade pra voltar pra cá? Esse aqui produz oito. E esse aqui produz três. Esse aqui depende do azul. Pra produzir aqui. E esse aqui é o que produz... É, a prioridade é dos de lá. Esse aqui não tem prioridade nenhuma. Qualquer um desses aqui tá bom. Menos esse aqui, ó. Esse aqui é o vilão. Esse aqui pode entrar aqui. E a prioridade é nesse aqui, ó. Tá certo. Pronto. É só isso que eu queria fazer. Beleza. Agora aqui, meu amigo. Essa planta aqui pode esquecer. Né? Isso aqui é... Tamo falando aí de... Bom, enquanto eu não passar de 240 megawatts gasto. Né? E eu nem entrei nos alto forno, né? Nas fornalhas aqui de arco 2, ó. Eu fiz só lá na parte do urânio lá. Mas tem todas as receitas aqui, ó. Pra trabalhar nela, tá? Ela processa ali 48, ó. Né? E vidro ela processa 72, né? Mas ela usa um pouquinho diferente ali o combustível. Ela vai no grafite, né? Não tem carvão. Só vai carvão. Só na receita do... Do silício. Mas tá bom. E aí, qual que era a ideia? Eita, minério. Tá. Já avisou. Ok. É porque aqui não existe mais, né? Isso aqui morreu. Isso aqui morreu. Isso aqui já pode transferir pra lá. Transfere pra onde precisar. Isso aqui tudo morreu agora, né? Falta deletar você. O barco vai embora. Já tão produzindo lá tudo, né? Deixa eu ver. Tá. Já tá produzindo tudo aqui. Então, só deletar. Que aí eu libero toda essa área aqui de trabalho. Tem yellow cake ainda aqui pra sair? Não. É, tem um pouco de urânio ainda aqui dentro. Mas, tudo bem. Yellow cake tá ali já. Então, tudo isso aqui morreu. Morreu. Eu não sei nem porque que tava com boost isso aqui, viu? Não me pergunta não, que eu não faço ideia. Tira tudo. Essas tranqueiras aqui. Pronto. Tudo pago. Aí, beleza. E aqui é o seguinte. Isso aqui sai fora. Aqui sai até aqui. Esse urânio aqui, depois a gente vê. Pronto. Tira até aqui. Tira isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E esse duto que vai... Ah, já tirou. Pronto. Esse urânio, por enquanto, fica aí. Conforme eu tô aumentando minha base de dados, né? Depois eu vou começar a tirar os mainframes aqui, ó. Só aqui nessa brincadeira aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 megawatts. Só aqui, ó. Só aqui. Eu acho que eu vou... Deve dar pra tirar já. Dá pra tirar. Pode apagar. Nossa, meu estaleiro deve tá cheio de tranqueira. Não quero nem olhar. Tá faltando teraflops, hein? Mas tudo bem. Tô aumentando aqui já a carga, ó. Peraí que falta esse aqui completar. Aí. Esse aqui é o quarto. Pronto. Mais três servidores. Beleza. Tá dando conta. 294 teraflops. Certo? E esta área aqui, né? Eu vou usar pra processar o... Fazer toda a parte do... Da entrada de... De enxofre. Né? A troca do enxofre por lodo. E o lodo por gás nos bios de gestor. E o gás por combustível. E o combustível por ouro. E o ouro por petróleo. E o ciclo infinito se forma. Entre aspas, né? Entre aspas. Deixa eu dar uma olhada só aqui. Mais um ciclo demorado se forma. Aqui, ó. Iniciar o reparo da mina de enxofre. Vamos pagar lá. Certo? E isso aqui. A gente vai continuar depois que eu voltar das férias. É... E vamos lançar o foguete aqui só pra finalizar esse ciclo aqui da série, né? Por enquanto. Certo? Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ser o lançamento. E aí já encerra-se por aqui. Queria agradecer muito aos membros. Agradecer a galera aí que... Que se inscreveu como membro, né? Pra pegar as BPs. Não tem problema, tá? Não tem problema. Muito obrigado de qualquer forma. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqueles que ficarem não vão se arrepender. Né? A galera aí que já é mais antiga aí sabe que sempre rolam umas presepadas malucas dessa nas séries. Mano, tá me incomodando esse negócio de toda hora ficar sem combustível aqui. Mas eu acho que tá faltando. É caminhão entregando combustível, tá? Não é combustível que tá faltando. É os caminhões entregando combustível. Buffer de areia tá cheio. Certinho. Tá, beleza. Tá incomodando, mas não tá atrapalhando. Bom, beleza. Então é isso, né? Vamos lá. Vamos pausar aqui o jogo. Certo? Vou liberar a contagem regressiva aqui. Não! Opa! Ele falou 5. Ele falou 5, então não sei se você achou que ele dá mais um de Unity por 12 meses, né? Mais dois de Unity aí durante um ano e já tem mais um engatilhado ali pra ter liberado os dois ao mesmo tempo. Um vai sair antes do outro um pouquinho. Que eu dei uma soltadinha na pausa. Mas de qualquer forma, muito obrigado a todos. Deixa eu puxar a câmera. De qualquer jeito a câmera vai sair automático, né? Pro modo de visualização automática aí do final do jogo. Mas a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, liftoff, liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. 5, 4, 3, 1, liftoff. 5, 4, 3, 1, liftoff. Amém. 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 Amém.